Olá, sou Mauro Camargo do Embaixador do Churrasco, estou aqui hoje para mais um vídeo especial sobre um churrasco que todo brasileiro conhece, com custo reduzido, ponta de peito, maçã do peito, granito, assim, ou costela gaúcha conhecida pelos paulistas. Então, vamos preparar esse granito, essa costela do peito, no celofane. Então, eu vou fazer esse corte no celofane, ele vai ficar depois espetado, salgado, embalado no celofane, por duas horas na parte mais alta da churrasqueira. Ele vai fazer o efeito como se eu fizesse uma carne de panela na panela de pressão, porque ao fechar ele, ele vai cozinhando, cozinhando com o seu suco. Depois de duas horas, eu tiro o celofane, corto, deixo no espeto e só dou uma dourada para ele virar o churrasco com aquele cheirinho do defumado, da gordura que cai na brasa. Então, vamos lá. Primeira coisa, espetar, o espeto médio, com uma ponta fina legal, mais afiadinha, porque a carne é mais firme na ponta. Então, espeto primeiro pela carne, pela parte fina, vou reto no espeto, volto para dar uma trançadinha para a ponta ficar bem firme no espeto. Está espetadinha, não aparecendo espeto aqui, está perfeito. E agora eu vou salgar. Salgo normalmente, como se fosse para a brasa agora, só que esse aqui, nesse vídeo, vamos fazer no celofane, mostrando que uma parte mais firme, porque esse peito é da região aqui do animal, então do externo. Então, aqui ele faz mais força, então é mais firme esse músculo. E uma maneira de amaciar ele é fazer no celofane. Peguei aqui, como tocou para o supermercado, vem folhinhas, vem dez folhas dessas. Só que é um saquinho, né? Então, eu não vou ensacar ele aqui agora. Eu abri ele. Esse corte é bem firme, então por isso, utilizar o celofane. Estou pegando aqui umas cinco folhas do celofane, porque o celofane, ele segura até 200 graus de calor, então por isso eu não posso colocar ele no andar de baixa churrasqueira, tem que colocar lá em cima, na manha por duas horas. Aí. Vou fazer tipo uma bala no espeto. Ó. Fechando ele. Ó. E a eu amarro com o próprio celofane. As duas folhinhas que eu separei, ó. Abriu o saquinho. Tem que amarrar bem forte, pro suco dele, que é o que cozinha ele no espeto. Faz o efeito carne de panela na panela de pressão. O suco dele não sai pelo espeto, então é importante amarrar bem, ó. Bem firme. Esse corte vai ficar desmanchando. Pra quem tem medo de fazer o churrasco e a carne ficar dura, esse corte aqui vai ficar bem macio. Ó. Fechei bem as extremidades. pra ter certeza que o suco fique no corte. Aí. Vai dar um acabamento aqui no celofane. e leva o granito, maçã do peito, pro último andar da churrasqueira, porque aqui eu tenho aqui 150 graus pelo fogo que eu fiz, pela brasa que eu tenho, então não tem risco de queimar o celofane. O cuidado é esse. Eu não posso colocar ele direto nesse andar da churrasqueira, porque aí vai derreter, vai queimar o celofane e vai vazar o suco. Então, já tô com ele no meu exercício, como se eu estivesse fazendo uma carne na panela de pressão. Que o suco da própria carne, do próprio corte, vai quebrar as fibras e vai deixar bem macio. Depois eu tiro, depois de duas horas, eu tiro o celofane e aí dou o saborzinho do churrasco, da gordura caindo na brasa e defumando o corte. Porque ali dentro vai tá só o sabor de carne cozida, não o sabor do churrasco tradicional feito na brasa. depois de duas horas, duas horas no celofane, não precisa mais que duas. Vamos ver como é com o granito, o peito, a maçã do peito ou costela gaúcha, como chamam os paulistas. Vamos tirar então aqui, só que é menor. Tirar o celofane. Desembrulhar, né? Vamos desenbrulhar. O celofane que ficou protegendo o peito pra ele amaciar. Já tá bonito até aqui dentro. Imagina dando uma douradinha lá. Olha só a coisa linda. Coisa linda. A maciez, eu não vou cortar ainda. Não vou cortar. Espera um pouquinho que eu vou dar aquela dourada que eu prometi na churrasquinha daqui pra pegar o gostinho do churrasco defumado agora. Vamos lá. Então vamos ver a maçã do peito, costela gaúcha pros paulistas, ponta do peito, granito pros gaúchos, que foi feita no celofane. Olha que loucurinha. Olha isso aqui. Olha isso aqui, né? Meu Deus do céu. Que loucura. Só vou pegar e limpar a pontinha do espeto, que não posso esquecer não. Aí, requinte. Aí, o que que é isso? E a maciez, aquela prometida. Meu Deus do céu. Aí, olha aqui. Desfiando, ó. Ah, no celofane. Aí, desmancha. Aí é sacanagem, né? Bem assadinha. Aí, pode tirar como quiser. Olha aqui. Aí. Olha que loucura. Olha aqui. Com sabor de churrasco, né? Nota dez, nota dez, nota dez. Então esse foi o granito. Maçã do peito, costela paulista. Esse corte foi feito no papel celofane. Primeiro, sal grosso, papel celofane. Fiz uma balinha do papel celofane. Amarrei com o próprio celofane espeto. Ficou duas horas lá em cima, longe dos duzentos graus. Porque duzentos graus é o que suporta o papel celofane. O papel celofane que eu contei pra vocês no início. Comprei no supermercado. Dez folhinhas embaladas. É fácil de achar. Tu abre as folhas e enrola depois. E aqui. Meu Deus do céu. Se quiser, aliás, se quiser não. Segue a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram. Confere o curso Churrasco na Prática completo. E, pô, dá o like, compartilha, se inscreve, fala pros amigos. Força pro Churrasco Brasileiro, feito com o maior carinho. Olha essa aqui. Granito, mapa do Rio Grande. Saboroso. Música Música Música